Oi pessoal, eu sou a Amanda Tarini, apresentadora do programa Viva Bem e no programa de reestreia eu venho perguntar pra você. Você sabe o que é diástase? Já ouviu falar? Então, eu fui nas ruas também do centro perguntando as pessoas se elas sabiam ou não sobre esse tema. Então pessoal, não perca, vai ser terça-feira agora em novo horário, às 20 horas, pelo canal 180 na Brisa Net. Legenda Adriana Zanotto